Gente, eu nunca vi isso na minha vida, olha a situação, os fogos, os fogos tá rolando, e os nossos doguinho tá como, seu Hélio? E aí, seu Hélio, feliz 2024, seu Hélio? Como que você tá se sentindo, seu Hélio? Gente, eu nunca vi isso, olha, os fogos tá aí, rolando, e os nossos doguinho tá aqui. E aí, seu Hélio? Feliz 2024, seu Hélio? Ô, perdido, sai pra lá, sai pra lá, perdido. Gente, olha isso daqui, ó, os fogos tá rolando, os fogos tão rolando aí. Olha a situação, vem perdido, vem perdido, vem perdido, eita, vem perdido, eita, meu Deus do céu. Os fogos tão rolando, ó. Eu pensei, eu pensei que eles iam ficar tão assim, meu Deus, olha. Olha aí, os fogos rolando, ó. E aí, a gente tá brincando, vamos brincar, vamos brincar. E aí, está tudo feliz. Gente, estamos aqui, já são meia-noite, meia-noite e vinte já. Gente, um feliz 2024 a todos vocês aí, que acompanham o casal Praiana, alô e a Praiana aqui no YouTube, Juntamente com nossos dovinhos, eu pensei que eles iam ficar com tanto medo. Vixe, eles tá nem aí, ó. Tá nem aí. Aí, ó, gente, ó. Ó. Olha que legal, né? É isso aí, gente. Beijo no coração de cada um de vocês, o feliz 2024, deixando o 2023, e já chegou o primeiro de janeiro de 2024. Gente, muito obrigado. O meu muito obrigado a todos vocês aí, que acompanham a loira Praiana aqui no YouTube. Eu pensei que meus doguinhos iam ficar com tanto medo. Estão é de boa. O Fred está comendo a raçãozinha dele lá. Beijo, gente. Feliz 2024. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando de todo mal. E na estrada principalmente, né, Dido? Principalmente na estrada. Olha o Dido, olha o Dido. Dido e o Fred, olha o pessoal, que sossego eles. Tem medo de rojão, não. Bem, não. Está nem aí. Está nem aí. Gente, que Deus continue nos abençoando. 2024 chegou. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, gente. 2024 chegou. Com muita paz, com muita prosperidade. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. 2024 chegou. É isso aí. Saúde, saúde. E olha como é que está o Guarujá, gente. O Guarujá está... Olha. Vixi, a linha ainda está tendo fogos ali. Aqui de casa, pessoal, dá para... É verdade, gente. Para abrir um pouco dos fogos. Aqui, aqui no alto, você tem tanto o Acapulco, ali é o Capulco, gente. Olha. Quando eu vi no Acapulco, olha, está bonito lá, hein. Aí tem o Acapulco. Aí tem depois a Península. Praia da Enseada. E agora, estamos aqui, em casa. Beijo, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Né, Fred? Beijo, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Olha o sossego do perdido. Sossegadinho, pessoal. O Fred, também. Sossegadinho. Os bebê, não. Feliz 2024, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer. Feliz 2024. 2024.